Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 foi construída através de um consenso entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, além do Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Eu quero registrar com muita emoção pelo Rio Grande do Sul a sensibilidade e o gesto dos poderes e das instituições. Eu acredito que ela até, ela é quase que de uma forma inédita, mas ela é proveitosa para tudo aquilo que nós desejamos de uma construção coletiva, compartilhada, sempre respeitando a autonomia dos poderes. A proposta define a correção de 3% vegetativo para pessoal e de 0% em custeio para todos os poderes e instituições. E, sobretudo, a expectativa de que esse clima de diálogo e colaboração continuará na construção do orçamento e, posteriormente, na execução orçamentária. A LDO será encaminhada à Assembleia Legislativa. Até a próxima segunda-feira.